Oi, eu hoje vou fazer esse vídeo me apresentando para vocês, eu me chamo Neuza, eu moro aqui na Noruega, em Osso, já sou uma veterana por aqui, já posso dizer isso, que sou uma veterana, porque já moro aqui já 37 anos, falta muito para 40, então eu quero contar um pouco da minha vida para vocês, como foi esses anos todos que eu vivi aqui, como eu vim parar na Noruega, outros países que eu conheci, que eu já viajei um pouco esses anos todos, e contar todo dia um pouquinho para vocês sobre a minha vida, e vou falar em português, porque os meus seguidores até agora são mais brasileiros, que falam tudo, né, então eu vou escolher falar realmente o meu idioma, né, porque eu sou paulista, nasci em São Paulo, fui criada na Zona Norte de São Paulo, e tive essa oportunidade, né, essa oportunidade de vir para a Noruega, o destino, né, o destino que manda, né, era para vir duas outras pessoas, mas não puderam vir, né, porque eu, como eu vim como au pair, se chama au pair, babá, em português, né, quer dizer, não ficava como babá o dia inteiro, né, mas eu levava as crianças no parquinho e eu ficava livre praticamente quase o dia todo, né, e eu trabalhei um ano com essa família, eu vim com o contrato de dois anos, mas eu fiquei com essa família há um ano, é uma família brasileira, nossa, tá brincando um pouco, olha gente, que lugar lindo, olha lá, essa é a fonte, é o meu lugar privilégio, pode ser fazendo uma caminhada, e, bom, eu trabalhei um ano com essa família, depois eu fui trabalhar, eu vou caminhando um pouquinho, e, me desculpa, mas eu vou colocar o óculos, porque não está só forte, mas está ardendo um pouco meus olhos, e eu sou muito alérgica, sou alérgica ao pólen, e agora é a sessão de pólen, né, por isso que eu ainda estou um pouco inchada, né, mas minha reação alérgica é muito nos olhos, então, desculpa, eu vou continuar a queima de óculos, tá? Então, olha, essa fonte é linda, maravilhosa, eu amo, eu vou mostrar para vocês também no inverno, porque ela fica toda congelada, é a coisa mais linda, então, continuando minha história, eu trabalhei um ano com essa família brasileira, depois fui trabalhar, vou colocar assim de lado para vocês irem vendo, né, eu estou aqui no parque, esse rio chama Aker, Aker, é, sempre que eu estou por aqui, na casa do meu amigo, eu venho fazer caminhada por aqui, né, então, continuando minha história, e eu vou contar todo dia um pouquinho para vocês, eu, quando eu cheguei aqui, eu cheguei justamente no inverno, nossa, levei um susto, não foi fácil, não foi fácil, mas não me arrependo de nada, começaria tudo de novo, então, como eu falei, trabalhei de babá para essa família, que trabalhava na embaixada brasileira, depois dessa família, eu fui trabalhar para outra família, nesse meio tempo eu conheci meu ex-marido, com quem eu fui casada, 10 anos, né, e estou aqui até hoje, né, é um lugar que é maravilhoso, amo, amo esse país, apesar do frio, muito frio, a única coisa que eu tenho para reclamar é o frio, é um inverno muito longo, né, mas aí a gente vai para o Brasil, esquenta um pouquinho, né, carrega as energias e volta para cá com tudo, né, então, eu trabalhei para essa outra família norueguesa, que tinha dois filhos, que são lindos, maravilhosos, já estão adultos, né, e depois que eu terminei esses dois anos, eu comecei a trabalhar no hospital, né, na época não sabia muito o idioma, né, até aprender o idioma, quer dizer, você tem que começar de lado e baixo, então, eu comecei como assistente, né, assistente no hospital, fazia um pouco de tudo, até comida servia para os pacientes, né, eu era tipo, faz tudo, né, limpa, esteriliza, faz café, um pouco de tudo, trabalhei no estado e na prefeitura da Noruega quase 35 anos, eu estou para voltar também, eu estou um pouco afastada, né, aí continuei dentro do hospital, aí fui me aperfeiçoando, estudando, aprendendo mais, aí comecei a trabalhar no laboratório, como assistente também, aí fui, fui subindo, né, fui me aperfeiçoando toda vez que tinha curso, eu ia para os cursos, né, aprender mais, fiz, entrei na escola, fiz, estudei um pouco de química, aí comecei a trabalhar dentro do laboratório como técnica de laboratório, e continuei, trabalhei já em três hospitais diferentes aqui da Noruega, tanto alguns eram do estado e outros da prefeitura, eu estou para voltar até a trabalhar, eu estou afastada porque eu sou muito alérgica devido às químicas, né, e não podia mais continuar, eu passava mal, trabalhando com as químicas, trabalhei com patologia há muitos anos, né, então é com aquelas químicas muito fortes que aumentou, minha alergia foi aumentando, aumentando, eu fui ficando mais sensível, mais sensível, a chegar uma hora que eu não conseguia mais trabalhar dentro do laboratório, aí tive que me afastar, né, porque eram químicas muito fortes, né, trabalhava com formol, aí comecei a ter muita reação de alergia no corpo, e passar mal, muito mal, tanto é que estou afastada, né, mas talvez eu volte agora, que eu já estou com saudade de trabalhar novamente, né, talvez eu faça alguns plantões em outros laboratórios, tipo microbiologia, onde tem um pouquinho menos de química, que eu consiga fazer o meu trabalho, né, eu trabalho como técnica de laboratório, não sou bioquímica, mas faço um trabalho de um bioquímico, né, então, que aqui na Noruega se chama laborante, é um engenheiro, né, o meu cargo é engenheira, não engenheira química, mas pode-se dizer isso, porque eu faço o trabalho de um químico, né, e, então, gente, eu tenho esse canal, já tenho alguns anos, né, mas, alguns não, muitos anos, mas nunca tive tempo pra estar me dedicando, né, postando, fazendo vídeo, né, mas agora que eu tenho um tempinho com esse corona, a gente tá, tipo, distanciamento social, aí eu resolvi fazer, como eu tenho alguns seguidores, já tenho alguns seguidores, né, aí eu vou postando de acordo com os vídeos que eu for fazendo, e também quero que vocês compartilhem comigo, se estão gostando do vídeo, de que assunto vocês querem que eu fale, claro que eu vou procurar visitar alguns museus, alguns lugares aqui, pra passar pra vocês, né, mas tudo do meu jeito, porque eu não sou profissional, eu sou amadora, e tô fazendo com amor e carinho pra vocês, pra dividir com vocês, e também meus familiares que estão aí no Brasil, que, que às vezes, mesmo estando no Brasil, quase não dá tempo de visitar todos, né, que estão me seguindo aí, eu quero contar a minha vida, dividir um pouco, né, um pouco do que eu faço, e logo que esse Covid, né, logo que a gente estiver com todo mundo vacinado, eu amo viajar, tô sempre viajando muito, adoro, de vez em quando, eu fico lá há meses na Espanha, né, e outros países também, né, então não vejo a hora de poder viajar pra mim começar minhas viagens, né, e nesse meio tempo contando um pouco da minha vida, né, não quero ser chata, eu quero fazer uns vídeos rápidos, que eu acho que fica muito chato ficar lá uns vídeos longos, isso, isso pra mim, não combina comigo, eu adoro dançar, tenho muitos vídeos aí de dançar, porque todo sábado eu faço um vídeo no meu treino, é dança, porque eu amo dançar, então como a gente não pode estar saindo pra dançar fora, tudo fechado, né, por causa do Covid, tanto é que aqui, ó, tô sem máscara, mas a máscara tá aqui na minha mochila, se eu chego em algum lugar, eu tenho que colocar a máscara, né, e ó, o azul já tá fechado desde novembro, agora parece que tá diminuindo os casos e vacinando, né, todo mundo, eu mesma fui vacinada semana passada, agora tem que esperar a segunda dose, que vai ser no final de maio, aí depois viajar, para mostrar pra vocês um pouquinho das minhas viagens, com certeza começando por Espanha ou Portugal, né, que eu amo, e tenho muitos amigos por lá que a gente se encontra, né, gente, tá frio, viu, hoje eu coloquei pouca roupa e eu tô sentindo aqui, que eu já pensei que o verão já tava começando, estamos na primavera, né, ontem foi um dia lindo, maravilhoso, mas hoje já tá frio de novo, sete graus, uh, tá na ponte, a ponte tá balançando, gente, ó, leva a balança, o cara ali, ó, tá correndo, ó, e a ponte tá balançando, ai, 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 ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, que lindo, né, o parque, essa parte desse parque tá já no, aqui no Grim, né, é um lugar onde eu passo a maior parte do meu tempo, né, o meu namorado mora por aqui, e quando a gente se encontra, eu fico aqui na casa dele, e tô sempre aqui, né, esses últimos 20 anos, tô sempre por aqui, e é peste de Oswald, dá pra ir caminhando, né, ó, eu tava atravessando essa ponte, Amud, 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 Bru, é, o nome da ponte é Amud, ah, eu vou ali mostrar pra vocês, vou dar até um pouquinho rapidinho, porque, eu quero mostrar pra vocês a ponte, onde o pessoal coloca aquele escadeado, e faz a promessa de amor, gente, a promessa de amor, isso é, eu quero ver quando o amor acaba, se eles voltam aqui, e tira o escadeado, e joga fora, né, porque a ponte, às vezes, tá pesada, e tem que tirar os escadeados, né, que fica muito, muito pesado, olha o cachorrinho ali, ó, olha que eu sou muito alérgica a cachorro, hein, eu adoro, mas, minha alergia, é, é complicado, muito complicado, porque eu sou alérgica, cem por cento, cachorro, gato, cabelo de cavalo, alguns alimentos, e etc, e etc, tem um dia que eu tô super, assim, inchada, vou inchando, vou inchando, que parece que eu vou explodir, olha aqui, gente, vou virar aqui a câmera, né, pra vocês verem, essa é a ponte que eu tava falando, ó, se chama, a ponte do amor, nossa, a última vez que eu vim aqui, tinham tirado os cadeados, eu quase não tinha nada, né, agora já tem muitos, olha a outra parte da, olha, eu tô quebrando a cabeça aqui, com esses vídeos, porque, como eu falei, eu não sou, eu não sou, eu sou amadora, e eu tô aprendendo, e ainda nem sei usar esse meu, meu novo iPhone, né, mas vocês viram, gente, aqui é onde coloca, já pensou? aí você vem aqui, coloca aqui o cadeado, fecha, e aí, se o amor acaba, como é que faz? tem que voltar, tirar o cadeado, jogar fora, não é mesmo? por isso, que eu não tenho, nenhum cadeado aqui, nem me atrevo a pó, chega em ferruzal, em Paris, eles tiveram que, que tirar a ponte, ficou tão pesada, que a ponte ia cair, não me lembro o nome, daquela ponte, mas era uma ponte, muito famosa, lá em Paris, né, ó, bom, vamos terminar esse vídeo aqui hoje, pra, não ficar tão longo, e eu volto, assim que puder, eu faço mais um vídeo, contando um pouco mais, da minha vida, porque é muitas coisas, que aconteceram, na minha vida, né, eu tenho muita coisa, acho que eu deveria escrever, um livro, na verdade, né, minha biografia, mas eu prefiro falar, né, eu adoro falar, gente, eu sou muito alegre, eu sou muito brincalhona, né, e, com o tempo, vocês vão se acostumando, tá bom, e, a gente se vê em breve, espero que vocês, vocês me sigam lá, aperta lá o sininho, pra receber as notificações, né, e me sigam, por favor, me sigam, sejam bem-vindos, no meu canal, que daqui pra frente, assim que a gente, puder se mover um pouco mais, aqui no Noruega, né, eu mostro pra vocês, um pouco mais, e se vocês quiserem, também, alguma coisa especial, saber sobre a Noruega, é só me dar um, um, uma opinião aí, né, nos comentários, comenta aí, que eu procuro buscar pra vocês, se eu não souber, do assunto, eu vou procurar saber, aí eu explico pra vocês, tá bom, olha, um beijo pra vocês, um beijo pra vocês, e a gente se vê, tá bom? Tchau!